Oi, turma! Tudo bem com vocês? Hoje quem vai nos acompanhar é Samara, viu gente? Coloca aí, ó, bem-vindo para a Samara e vamos começar a nossa aula de hoje. Aos 113, 5 de junho, segunda-feira, a nossa área de linguagem e o tema de gênero textual é textos publicitários. Olha só, preste atenção aí nessa imagem. Você conhece esse tipo de estrutura que tem? Aqui você é visto? É sobre esse tipo de estrutura, o texto que vai ali, que nós vamos começar o nosso percurso. Então, mas antes disso, marca aí no seu calendário, ó, a data de hoje. Textos publicitários. Você sabe o que é um texto publicitário? Vamos saber o que é. O texto publicitário. Informam sobre algo com a intenção de convencer o leitor a tomar uma atitude. A linguagem é apelativa, toca as emoções e sentimentos do público. As frases são imperativas. Imperativo, ela não pede a sua opinião, ela não quer a sua resposta. A frase imperativa manda você fazer alguma coisa. Os diálogos são curtos e objetivos e tem jogos de palavras. Olha só, compre, aproveite e use. Esses são os tipos de palavras que iniciam os textos publicitários. Não perguntou se você quer comprar, se você quer aproveitar, se você quer usar. Então, compre, aproveite e use. É chamado de frases imperativas. Jogos de palavras. São as repetições ou outras que venham a aparecer em vários tipos de textos publicitários. E tudo isso nós vamos ver nesse percurso, tá bom? Olha só, aqui tem a frase, proibido estacionar. Ao meio, nós temos uma placa de trânsito, que significa proibido estacionar. E a sua direita aqui, ó, na direita da trânsito, tem uma placa e embaixo tem proibido estacionar. As três têm a mesma função. Os textos publicitários utilizam as linguagens verbal, quando somente há palavras. A não verbal, quando o texto está todo mundo na imagem. E a linguagem mista, quando a gente usa a imagem. E a gente ainda usa o texto para convencer o leitor. Você encontra esse tipo de texto. Jornais, revistas, cartazes, altidó. Altidó é aquela imagem lá do início da aula que eu mostrei para você. O que você costuma ver é aquela estrutura enorme que fica nas avenidas, nas ruas, em terrenos baldios, onde se coloca um anúncio ali. Nos folhetos de publicidade, veículos de propaganda e na mídia, rádio, TV e internet. Nesses suportes, nós encontramos o texto publicitário. Mesmo sendo acessíveis a todas as pessoas, eles possuem um destino certo. Olha só. O público-alvo. Você sabe o que é isso? A prova vai explicar agora. O público-alvo é uma parte da sociedade com características adequadas para receber aquelas informações sobre um bem, um produto ou serviço. Vou dar um exemplo. O público-alvo vai inaugurar uma loja de moda gestante. E eles fazem os cartazes, os panfletos, o altidó. Quem será o público-alvo de uma loja de roupas para gestante? As mulheres que estão gestantes, aquelas que estão grávidas. Esse é o público-alvo. Quando nós falamos de retorno às aulas, quem é o público-alvo? A comunidade escolar. Professores, alunos e os responsáveis. Mas esses textos publicitários, eles são colocados à disposição de todas as pessoas. Todas as pessoas podem acessar. Mas o texto publicitário, ele sempre tem um público-alvo. Observação. Banham e tosam. Aqui o seu cão sai um gato. Qual é a mensagem desse texto? O texto está oferecendo o que para você? Banham e tosam. Qualquer pessoa lê esse cartaz? Sim. Qualquer pessoa lê. Qualquer pessoa tem acesso. Mas todas as pessoas que vão ter acesso a ele, vão utilizar? Não. Ele tem um público-alvo. Os tutores de cães. Banham e tosam. Aqui o seu cão sai um gato. Esse conflito, esse texto publicitário, ele foi feito para um público específico. O público-alvo são os tutores de cães. As pessoas que criam e adotam os cães e vão levar para dar banho e tosar o perro. Olha só. Essa aqui tem. Quem doa, brinca junto. Leve aquele brinquedo, livro ou material de arte que você não usa mais para as linhas 4 amarelas e 5 lilás de metrô de São Paulo. Pela imagem que você vê nesta propaganda, o que é que tem aí que chama a sua atenção? Brinquedos. Cheque. Aí fala bem assim. Quem doa, brinca junto. A gente vê adulto brincando de boneca com brinquedos? Não. Tem um público específico que usa brinquedo, que ganha brinquedo, que guarda brinquedo, que não usa mais. A mensagem desse texto está aqui. Quem doa, brinca junto. É chamando a atenção para fazer uma doação de brinquedos que não se usa mais. Quem é o público-alvo desse texto? As crianças. Esse cartaz, ele chama a atenção das crianças. Qualquer criança que olha para cá e vê a quantidade de brinquedos, bem colorido, ele vai querer saber o que tem ali. É qualquer criança? Não. São crianças que tenham brinquedos para doar. Uma criança que não tem brinquedos para doar, pode ler esse anúncio? Claro. Pode ficar interessado pelo cartaz? Pode. Mas esse cartaz, ele é específico. O público-alvo dele são crianças que tenham brinquedos para doar. Aqui, botimame, a linha especial para os gestantes, o boticário. Quem é o público-alvo? O público-alvo são as gestantes, as que estão grávidas. Calunga volta às aulas mais divertidas. Material escolar em até 12 vezes, sem juros. Quem seria o público-alvo desse texto? Pais, alunos, professores. Casa do agricultor. Rações, ferramentas, telageria, copelaria, jardinagem, um monte de coisa que tem aqui. Para quem? Para quem se destina esse cartaz? Esse texto publicitário é para qual público-alvo? Os profissionais do campo. O criador de gado, o agricultor. Aquele que vai precisar de materiais ou ferramentas ou produtos que vai estar disponível na casa do agricultor. Quem conhece essa figurinha aí? Essa imagem? Esse boneco, ele é quem? Ah, ele é o Zé Gotinha. E o Zé Gotinha, ele é o embaixador da vacina infantil. E ele está convidando para a campanha de multivacinação, que é a atualização do cartão de vacina. Quem é o público-alvo do cartaz, desse texto publicitário? O público-alvo não é a criança. A criança não vai sair vacinar sozinha, não vai sair de casa para ir ao posto. O cartaz da campanha de vacinação, o público-alvo, são os responsáveis de crianças em idade de vacinação. O Zé Gotinha chama a atenção das crianças. Ele é o embaixador da campanha de vacinação. As vacinas são para as crianças. Mas o público-alvo são os responsáveis, os familiares, as pessoas que irão levar as crianças ao posto de vacina na França. Você entendeu o que é o público-alvo? Que o público-alvo é um público específico para aqueles cartazes? Que bom! Propagandas antigas e atuais. Muita coisa mudou com o avanço tecnológico e das mídias. Mas a função social dos textos permanece a mesma. Quando eu era pequena, os comerciais de muitos produtos que utilizamos hoje têm o mesmo sentido, que é o anúncio daquele produto, a venda daquele produto. Mas da época que a Pro era da sua idade. Para hoje, esses produtos que ainda estão no mercado, utilizam o mesmo texto, só que com a roupa nova, atual. Porque toda a tecnologia fez com que as coisas melhorassem. Elas evoluíram. E a gente vai ver isso nesses anúncios que a Pro trouxe aqui. Observem as imagens. Isso aqui é um comercial da Coca-Cola. O que é que não mudou? Beba Coca-Cola. Isso você vê em todos os anúncios. Entre amigos. Televisores físicos. A imagem revista. Essa frase continuou sendo utilizada pela Philips. No caso dos televisores. Mas muita coisa mudou. Por exemplo, você vê alguma TV dessa? Não. Então, os comerciais foram se adequando às novidades tecnológicas. Você conhece esse chocolate? É gostoso gostar do galáxio. Pois é. Esse comercial, a Pro era neném, eu acho. Eu era bem pequenininho. Lolo. O Lolo voltou e voltou com comercial novo. Mas, antigamente, era esse comercial aí. Era esse pão frito, esse anúncio do chocolate louco. E esse aqui, que nunca saiu da circulação e que todo mundo gosta. Pesca batom. Pesca batom. Pesca batom. Quando nós falamos, anteriormente, sobre as coisas que tinha na estrutura do texto publicitário, a Pá falou sobre o jogo de palavras. Tinha repetições. É esse aqui que a Próxima Palma. Olha quantas vezes foi repetido. Então, os textos... Você sabe que material é esse, né? Pois é. Os textos publicitários, eles evoluíam. Mas eles ficaram segurando aquilo, mantiveram aquilo, que deixava o seu comercial interessante. Aqui, era um anúncio da campanha de vacinação feita por Xuxa. Xuxa é considerada a rainha dos baixinhos, por causa do choro da Xuxa. Então, era gotinha, gotinha e tchau, tchau, paralisia infantil. Os textos, eles mudaram de formato, eles mudaram de suporte, eles hoje estão em todos os lugares e usam vários suportes e nichos. Mas o objetivo dos textos, tanto os antigos quanto os dos novos, é o mesmo. É chamar a atenção e convencer o leitor. Olha a diferença da cor e das imagens utilizadas nos comerciais atuais. Aqui, o Zé Gotinha mostra um smartphone. Além de utilizar os textos publicitários, ele mostra que, através do celular, nós também podemos ficar informados. Um comercial de carro. O comercial de produtos de bebê. Olha só, a embalagem, o nome, o jeito de anunciar o batom garoto, continuou praticamente o mesmo. O comercial de uma coca nova. Campanha de agasalho. Os textos são os mesmos. Olha só, eu trouxe esse comercial aqui de neném pra você ver. Com as fraldas Fofura Baby, seu bebê fica mais protegido, confortável e famoso. Promoção Fofura Baby. O seu bebê concorre a 10 mil reais e um ano de fralda. Cadastre-se no site e participe. Fofura Baby. Mais proteção para seu ursino. Por que a Probe trouxe esse comercial? Porque os comerciais que passam na TV e no rádio, eles são textos publicitários. Nós temos os conflitos, nós temos os cartazes, os banners que ficam na porta das lojas. E nós temos os comerciais. Esse comercial, ele é destinado a qual público-alvo? Aquele que tem um bebê que usa fralda. E nós temos vários outros tipos de suporte de peixe. Os textos publicitários por todo lugar. Por onde você anda, por onde você anda, por você não saber que aquilo era um texto publicitário, você nem percebe. Quantas vezes você passa na porta de um mercadinho e tem algo que chama a sua atenção na frente do mercado? Ou da papelaria, ou da papelaria, de uma casa lotérica, na calçada de um banco. Você já percebeu? Pois é. Olha só. Quem já viu esse texto publicitário? Vende-se geladinho. Ah, sabendo, você nem sabia que se tratava de um texto publicitário. Mas ele quer anunciar um produto. Qual é o produto que está sendo anunciado aí? O geladinho. E hoje está na moda o geladinho gourmet. E aí no seu bairro, na sua rua, tem um anúncio desse? Quem já viu esse texto publicitário? Vende-se esta casa. Ah, pró, eu nem sabia que isso era texto publicitário. É, eles estão por todo lugar, espalhado pelas ruas da cidade. Quem já viu esse texto publicitário? Você pode não ter visto o Fusca, mas com certeza já viu um carro passando por você, anunciando que ele estava na rifa. Ou passou na porta de um estabelecimento comercial, de uma loja, e estava lá a placa. Passa-se o ponto. E tem um comercial que vão até você. Alô, freguesia! Alô, amiga dona de casa! O carro das frutas acaba de chegar na sua rua, trazendo pra você frutas de qualidade, frutas fresquinhas, fresquinhas, direto do produtor pra sua mesa. E aqui no carro das frutas, você vai encontrar laranjas docinhas, docinhas, abacaxi, banana prata e mamão papaya. Não perca tempo e venha aproveitar. E pra facilitar ainda mais, aceitamos cartões de crédito e débito. É só... E aí, na sua rua, já passou o carro das frutas? O carro das verduras? Pois é. Aquele som que é anunciado se chama vinheta. E a vinheta é um texto publicitário. E essa aqui? Atenção, atenção! Está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. Chega mais freguesia, chega mais dona de casa, porque está passando na rua da sua casa o carro dos ovos. Venha conferir. Cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. É isso mesmo! Cartela com 30 ovos graúdos por apenas 10 reais. Você viu? Os textos publicitários, eles estão por todo lugar. E mesmo você aí dentro da sua casa, consegue ser alcançado por uma propaganda, por uma publicidade. Porque quando o carro do ovo passa na sua porta, ele está anunciando para que todos possam ouvir. Quando o carro da verdura, ou do sorvete, ou de material de limpeza, passa na sua rua anunciando, ele está fazendo a propaganda daquele produto. Então, observem seu bairro. Os comércios que existem nele e as mídias que você tem acesso. TV, rádio, internet, um jornal escrito, uma revista. Qual propaganda é destinada para a sua idade? Qual a mensagem passou para você? De todos esses lugares aí que você teve acesso a um texto publicitário. Escreve para a gente. Qual foi a que era destinada para a sua idade? E por que que chamou a sua atenção? Então, até a nossa próxima aula. E nós vamos continuar com esse percurso de textos publicitários por alguns dias. Então, um beijo no seu coração e até a próxima aula. Então, um beijo no seu coração e até a próxima aula.